Oi! Então, vim fazer pra vocês a comparação do batom Color Trend, tá? Que é o Framboesa, esse aqui que saiu novo agora. Daqui a pouco eu vou fazer a unha, my friends, que tá horrível. E ele tem FPS 15, tem a resenha completa dele aqui no canal, e todas as outras cores, e vim fazer comparação com o Cereja Ultramatte, tá? Já foi pedido a comparação, e eu vim trazer. Vou colocar aqui no braço, esse é o Cereja Mate, e esse aqui é o Framboesa, my friends, ó. São bem parecidos na bala, ó. Agora eu vou colocar aqui no braço, pra vocês verem, ó. Esse aqui é o Framboesa. Framboesa. Framboesa, e esse aqui é o Cereja Mate, tá, ó. Olha só como são parecidos, eu achei bem parecidos, ó. Agora eu vou passar aqui em cima esse Cereja, ó. Olha só, esse é o Cereja Mate, ó. Muito lindo, né? E aqui embaixo eu vou passar o Framboesa, tá? Passei várias vezes, porque eu passei, é, apertei várias vezes o primeiro, eu vou apertar aqui esse aqui. São, ó, bem parecidos, parece que eu passei o mesmo batom, my friends. São bem parecidos mesmo, bem que a moça falou. É bem parecido, olha. Vou pegar um espelhinho aqui, pra mim olhar aqui no espelho. Olha, são iguais, ó. Só que o Framboesa, eu achei um pigmento a mais, assim. Mas pouca diferença, my friends, ó. Eu achei o Framboesa um pouquinho mais escuro, mas pouquíssima coisa. Esse é o Cereja e esse é o Framboesa. Mas eu vou passar mais um pouco do Cereja, pode ser que eu apertei muito, né? O outro e esse não, né? Passei mais produto. Ah, são muito iguais, ó, muito parecidos mesmo. Então, é isso. Essa comparação, são bem parecidos mesmo. Só que eu achei esse mais, bem mais mate que o outro. Eu achei esse aqui bem mate, ó. Achei ele um pouco mais mate que o Cereja Ultramate nos lábios. Eu achei que ele é mais mate ainda. Mas é isso, my friends, são parecidíssimos. Se tiver um tom, meio tom acima, é muita coisa. E é isso que eu queria fazer, a comparação pra vocês. Eu vou fazer também a resenha da gargantilha. Vou fazer a resenha do... Do brinco Larquinciel, que eu fiquei de fazer também. E vai ter resenha de lançamento Avon. Então, já se inscreve aí. Já deixa o seu like. Obrigada de coração pra quem está acompanhando o canal. Tchau, beijos. Obrigada. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Tchau. Tchau. Tchau.